A ordem foi parcialmente concedida pela excelentíssima ministra Carmem Lúcia, nos seguintes termos, abro aspas, concedo parcialmente a ordem apenas para assegurar ao paciente o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder as perguntas que posso incriminá-lo. Quanto ao contexto das apurações, também por respeito ao poder judiciário, não irei me valer desse ato para me defender, pois por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade, sob as condutas que me são imputadas e, ao final, por mandamento constitucional e reserva de jurisdição, delimitar a aplicação ou não de sanções.